Ela não vai ter essa coloração, ela vai ser mais verdinha e ela vai ser mais sensível, você toca nela, cai folhinhas Ela fica bem sensível ao toque Então se o teu ambiente não for bem iluminado, tenha suculentas assim ó, de plástico Pra você ter sucesso no cultivo das suculentas, é você saber quem ela é Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior que eu falei com vocês sobre 5 dicas para você ter sucesso no cultivo das suculentas Muitos inscritos novos chegando, só quero agradecer a todos vocês que estão chegando aqui no canal E muitos inscritos e iniciantes que tem dúvida no cultivo das suculentas Então eu vou passar pra vocês aqui mais 5 dicas, espero ajudar você com o conteúdo desse vídeo Se você já gostou do assunto, deixa seu joinha, se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo Ah, e falando nisso, o vídeo já diz tudo, são dicas pra vocês Mas você tenta aplicar no seu jardim, dá uma ampliada pra sua região, porque cada região é um tipo de cultivo Vê se dá certo pra você, se não você muda um pouquinho Porque as vezes o clima aí é mais seco, as vezes o clima é mais úmido, as vezes o clima é mais frio Aqui nossa região é um pouco mais fria, as vezes o clima é mais quente Então as vezes a forma de cultivo pra mim não é a mesma que você deve aplicar no seu jardim Então você pega esse ponto de dica e tenta adaptar da sua forma E pra iniciar a primeira dica de hoje, que é claridade, luminosidade e sol Eu quero começar mostrando essas três lindinhas aqui Que já estão precisando sair daqui, gente Suculenta precisa de muita claridade E quem sou eu pra estar falando isso pra vocês, né? Se eu tô insistindo em cultivar essas suculentas aqui na minha sala, nesse cantinho, ó Que não pega muita claridade, na verdade fica perto da porta Mas a claridade não tá sendo suficiente pra elas Suculenta precisa de muita claridade Como se ela estivesse lá fora, mas protegida do sol Precisa ou na aba de uma janela Senão vai acontecer o que tá acontecendo com essas minhas aqui, ó Então eu tô insistindo, como eu falei pra vocês, em cultivar elas aqui Mas elas estão sofrendo, elas estão ficando fracas, estioladas Propícia a pegar pulgão, coxonilha e até mesmo morrer O que que eu vou ter que fazer com essas suculentas agora? Vou ter que começar a adaptar elas com mais claridade, aos poucos Depois vou ter que começar a colocar elas uma hora, mais ou menos, no sol da manhã E assim vai, né? Como se fosse uma adaptação que eu já falei no primeiro vídeo, né? Falei no vídeo anterior sobre adaptação E agora eu tô falando sobre claridade Suculenta precisa de muita claridade Quando ela é essas suculentas aqui de meia sombra, tá? Um exemplo dessas que eu tô mostrando agora aqui pra vocês Porque equiverias, calanchóis, outro tipo de suculenta, cactos Precisam de sol pleno Então o caso de ficar dentro de casa, que o pessoal às vezes quer colocar Até pode colocar essas aqui Raortia, né? Agaves, que são de meia sombra Mas tem que ser um ambiente muito iluminado Perto de uma janela Um ambiente como esse meu aqui, ó, com esse tanto de claridade Não adianta insistir que vai acontecer o que tá acontecendo com essas minhas aqui Então eu preciso tirar logo essas suculentas daqui Porque senão eu vou acabar perdendo elas, né? Elas vão ficando feias e eu acabo perdendo Então é isso Eu quis mostrar pra vocês Porque até eu cometo esses erros Até eu cometo essas insistências De querer ter suculenta dentro de casa Então suculenta é bem difícil você ter dentro de casa Tem gente que até quer cultivar no banheiro Mas é muito, muito difícil Não tem como A não ser que o banheiro seja muito, muito iluminado E daí quando você coloca um cacto ou uma suculenta no banheiro Até a água você tem que ter muito cuidado Porque já tem muita umidade nesse ambiente, né? Então, gente, luminosidade Precisa de muita luz As suculentas E sol As suculentas de sol pleno precisam de sol Olha essa aqui, por exemplo Deixa eu só... Falei da adaptação no outro vídeo Mas as dicas todas, elas são meio que interligadas Uma leva a outra Ó, essa aqui é uma queimadura de sol Um dia eu fui limpar a casa aqui Resolvi colocar elas um pouquinho na claridade E o sol virou Começou a pegar nela, ó Começou a querer queimar Então isso aqui já é da primeira... Do primeiro vídeo, né? Uma dica do primeiro vídeo Adaptação Tem que ter muito cuidado Senão elas queimam Então se o teu ambiente não for bem iluminado Tenha suculentas assim, ó De plástico Porque essas aqui Vai acontecer o que tá acontecendo aqui Com as minhas Vão sofrer muito Até elas acabarem morrendo Porque elas não vão resistir Sem claridade Claridade intensa Muita claridade E aqui nesse cantinho Eu tenho mais suculentas de meia sombra Olha só qual é o ambiente Que elas devem ser adaptadas Sol filtrado Solzinho filtrado Muita claridade Falei pra vocês Falei pra vocês que eu ia mostrar Uma suculenta aqui fora Da mesma que eu tenho lá dentro Olha só Como que ela deveria ser Eu trouxe o vasinho aqui Pra nós comparar Olha só A diferença Que elas estão Ela precisa ser assim, ó Bem compacta Bem gordinha As folhas mais curtas Enquanto olha só Como que ela tá Qual planta que você me diz Que tá mais saudável Aqui esses pretinhos É folhinhas Da minha érica japônica Ela dá umas florzinhas roxinhas E vai caindo as folhinhas aqui, ó Por isso que ela tá Com essas folhinhas aqui no meio Mas dá bem pra você perceber Qual planta que tá mais saudável Mais resistente Olha de firminha Que ela tá compacta Enquanto essa Olha só Então claridade Pra suculenta de meia sombra Precisa ser mais ou menos assim, tá? Só pra vocês entenderem Que estão iniciando no cultivo Quem cultiva planta já sabe Até às vezes melhor do que eu Mas pra quem tá iniciando E precisa de uma dica Como essa É isso aí, gente Precisa de claridade assim Solzinho filtrado Primeiro uma boa adaptação E elas vão ficar lindas E bem compactas Aqui eu tô tendo probleminha Com as folhinhas das flores, ó Elas caem e ficam acumuladas Aqui no meio do No miolinho das suculentas E é o único lugar que eu achei Pra colocar aqui no jardim Porque como eu falei Já antes A gente quer ter elas pertinho Eu podia adaptar elas Numa estufa Adaptar elas em outro Ambiente Mas eu quero ter elas Aqui no jardim Então foi o único lugar Que eu achei Pra colocar elas Foi embaixo da minha érica Mas vou deixando elas Por aqui Por enquanto Enquanto não tiver dando problema A única coisa Que não fica muito bonita, né Olha Tenho que tirar Essas folhinhas secas daqui Tenho medo Que comece a acumular Umidade aqui também Mas isso eu resolvo depois E é isso Então muita claridade E as suculentas de sol Vamos lá ver Suculentas de sol Precisam ser adaptadas Também com cautela Mas precisam pegar sol pleno Pra ficarem lindas assim Resistentes Firminhas Deixa eu mostrar pra vocês Até eu iniciei o vídeo Mostrando No vídeo passado Essa suculenta aqui Que muita gente me perguntou Qual era Essa suculenta maravilhosa Aqui É a querência Olha a cor que ela tá E olha que firminha também Essa suculenta aqui Se você cultiva ela Com menos sol Do que eu tô cultivando aqui Que é praticamente Agora tá pegando sombra de manhã Mas a tarde já começa a pegar sol Então pega o sol da tarde toda Não vai ter essa coloração Ela vai ser mais verdinha E ela vai ser mais sensível Você toca nela Cai folhinhas Ela fica bem sensível ao toque Enquanto essa minha aqui Por conta de todo esse tempo de sol Que eu contei pra vocês Que ela pega Ela tá com essa coloração E ela fica mais resistente ao toque Olha só Você pode tocar nela Que ela não espetala Não cai as pétalas Fica lindinha Então eu tô amando A cor que ela tá Tô amando esse vaso aqui Meio que rústico assim Poderia ter lavado e pintado Mas eu quis deixar ele assim mesmo Que eu achei que deu um charme Todo especial Então precisa de sol As turbulentas Pra elas ficarem lindas E maravilhosas Elas gostam de ser cultivadas No tempo Claro que se você tiver Um lugar específico Pra colocar elas Tipo uma estufa Mais protegida Mas que pegue bastante sol Porque o plástico da estufa Ele permite que passe o sol E elas ficam lindas também Até eu tô terminando A minha Só tô sempre falando pra vocês Mas ainda não finalizei O dia que eu terminar Eu mostro pra vocês Elas ficam mais protegidas Tipo De uma eventual chuva de granizo Que pode acontecer isso Ou até mesmo geadas Que é o caso que dá aqui Mas se você conseguir adaptar No tempo E não tiver essas avarias Da natureza Vai tranquilo Olha que linda Que tá essa minha Chiauenses Essa aqui pegou granizo E nem sentiu De tão firme e dura Que é as folhas dela Tá maravilhosa Cheia de mudinhas Essa minha afterglow Aqui tá morrendo Porque deu ácido floral No centro Olha uma abelinha ali Nas flores dela Deu ácido floral no centro Eu cortei Então ela tá Perdendo todas as folhas E eu vou Com certeza perder Essa planta Mas já tirei Muitas mudas dela Deixar muitas mudas Antes de morrer E aqui Eu cultivo a maioria Das minhas suculentas Ainda no tempo Depois que eu fazer Terminar a estufa Eu vou ter Várias delas Também dentro da estufa Mas não vou tirar Elas do jardim As que estão aqui Vão ficar Porque como eu escolhi Fazer o meu jardim Assim todo com suculenta Vai continuar Aqui Quando der chuva de graniz Se eu puder proteger Eu vou correr Proteger Mas se não der tempo Fazer o que né Elas vão se virando Se tivessem na natureza Iam ter que se virar Então aqui Quero cultivar essas aqui Do jardim Da forma mais Natural possível Estão lindas né A coloração Olha só que perfeita E isso é o sol gente É o sol Gente mas tá Vou parar de papo E vamos pra segunda dica E a segunda dica O segundo ponto Que nós vamos estar falando Hoje É sobre A rega das suculentas A quantidade de água Como que eu devo Regar as minhas plantas As minhas suculentas Elas não gostam de água Gente suculenta Gosta sim de água E gosta de bastante água Ela só não gosta De ficar encharcada O que ela não suporta É encharcamento Substrato encharcado Aí vai trazer fungo Podridão de caule Cochonilhas E você vai matar Sua suculenta afogada Se ela ficar com O substrato encharcado Mas elas adoram A água Sim Como que eu molho As minhas suculentas As que eu tenho Protegidas da chuva Eu molho com a mangueira Tá Bastante água abundante Depois eu dou um intervalo Maior nas regas E o substrato Na hora de preparar Eu já preparo ele Pra que ele seque rapidinho Pra que não fique água Acumulada nenhuma Coloco bastante carvão Pra ajudar na drenagem E assim eu faço E as que eu cultivo Aqui no tempo Levam chuva Até de 15 dias Às vezes Dá aquele intervalinho De um dia Sem chover Começa a chover novamente Aqui no inverno E elas estão super bem Elas vão bem Só que o substrato É bem drenante Olha só que dózinho ali Aqui foi da chuva de granizo Aqui a minha Albert Bynes também Bateu aqui uma pedra E essa folha Que tá afundando agora Porque machucou muito Aqui também Tirou um pedaço da folha Que dó né Olha que lindo Que tá esse cedo estale Então você preparando Um substrato bem drenante Você pode molhar Sua suculenta com abundância Tá E outra coisa também É questão de jardim Ou bancada Que ficam suculentes Por exemplo aqui ó Como elas ficam todas No tempo Tem que ser um substrato Mais ou menos que padrão Faz uma mistura Sempre meio que igual Até mesmo se você tem Uma bancada Se você faz um vasinho Com um tipo de substrato Outro com outro Outro com outro Uma vai secar A outra não vai secar tanto E você não vai conseguir Controlar A umidade que tá nos vasos E se você faz um padrão Um substrato padrão Você pode olhar O primeiro vasinho Como que tá A umidade dele Com certeza os outros Vão estar bem parecidos Porque o substrato Tá meio que padrão Então é bom Fazer um substrato Mais padrão Meio que tudo parecido Com o mesmo tipo De drenagem Pra que você saiba Controlar Quando você tem Bastante planta Então suculenta Gosta de água sim Desde que seja Um substrato bem drenante E que você dê Um intervalo Nas regas Que você molhe elas Novamente Quando o substrato Estiver seco E a nossa terceira dica De hoje É a observação Como eu falei pra vocês Todas as dicas No cultivo de suculentas Elas se englobam E uma puxa a outra Então como eu tava falando De rega A gente precisa Observar Como que tá o substrato Da nossa suculenta Será que ele ficou Muito encharcado Eu preciso trocar Esse substrato Por exemplo As florzinhas aqui Vocês estão vendo Que lindinhas Não tem nem Nenhum pulgão aqui Mas Aqui A da Afterglow Que eu tava mostrando Antes pra vocês Olha só como que ela tá Tá cheia de pulgão Então eu preciso Cortar essa aça floral Fora Ou passar um inseticida Isso é uma questão De observar Senão a planta Tá sofrendo ali E acaba até Morrendo né Porque esse pulgão Pode atacar mais pra baixo E trazer até coxonilhas Enfim Precisamos observar Ah eu plantei Essa suculenta aqui Faz um tempo E eu comecei A observar ela Pra ver se ela Ia se adaptar aqui Ela sentiu um pouquinho Olha só a folha dela Como tá feia Não tava crescendo Direito Mas eu fui deixando Ela pra mim Observar E agora Olha só o crescimento dela Já começou a crescer Já começou a se desenvolver Tá bem aqui Mas se eu visse Que não tava bem Eu teria que tirar ela daqui E plantar em outro lugar Isso é tudo questão De observação Ah minha suculenta Tá precisando De um vaso novo Ela tá muito grande Nesse vaso Precisa trocar A minha suculenta Parou de se desenvolver Tenho que tirar do vaso Olhar as raízes Observar as raízes Pra ver se não tem Nenhuma praga de raiz Como nematóide Ou coxonilha de raiz Ou qualquer outra praga Que possa estar dando Que possa estar dando nas raízes Tudo é uma questão A gente tá bem grande A dona aqui também Tá linda Deu muita floração Agora tá se recuperando Da floração E olha O granizo Essa aqui também Ela tava maravilhosa Ainda tá linda Mas Machucadinho aqui Normal né Acontece E a nossa quarta dica Do vídeo de hoje É a adubação Com certeza Você já viu falar Que suculenta Sobrevive muito bem Em solo pobre Eu no início do cultivo Vi falar E eu fazia Assim como eu tinha aprendido Né Porque a gente aprende Algumas coisas E tenta aplicar No nosso cultivo Como eu falei pra vocês Tudo é uma questão de teste Depois Com a minha experiência Do cultivo Analisando as minhas plantas Eu percebi que não Suculenta precisa de adubos sim E adubos bons Então eu utilizo Esse adubo aqui Seria um fertilizante Na verdade Ele é bom Pra inibir nebatoides Por isso que eu utilizo E também É um fertilizante Orgânico Simples Então eu misturo No substrato Na hora do plantio A torta de mamona Esse aqui eu usei bastante Hoje eu não estou usando ele Mas ele é muito bom Tá Não estou usando Por quê? Porque eu conheci Esse adubo aqui O cocô no pote Gente esse adubo é muito bom Ele é organo mineral Tá Eu vou ter ele logo Logo no catálogo Pra vender Deixa eu tentar abrir aqui Olha só como que ele é Ele tem o tricoderme Que é um fungo bom Que ele age Atingindo os fungos ruins Que querem atacar Nossas plantas Então ele combate Os fungos ruins Que tentam atacar Nossas plantinhas Ele é muito Muito bom Esse adubo Utilizei bastante Já nas minhas folhagens E algumas suculentas Também Digo em algumas Por quê? Porque como eu tenho Muitas aqui em canteiros Iria muito adubo Então eu tenho Muitas plantas em canteiro Então eu estou Utilizando aqui nos canteiros Mais a torta de mamona E o bazacote Tá Esse aqui eu utilizo Mais nos meus vasos E plantas de coleção Pra também economizar um pouquinho O adubo Esse aqui Ele é um adubo De liberação lenta Pode colocar Nas suas plantinhas Eu sempre coloco Tipo Não conto muito bem Mas umas 10 bolinhas Assim ó Cada vaso No vaso né Que no canteiro Já coloca um pouco mais Porque esse meu aqui Demora um pouquinho Pra começar a liberar E ele tem efeito aí Pra 9 meses Então ele não vai liberar Toda a adubação na planta Uma vez só Pra prejudicar Quanto esse daqui Você já tem que ter mais cautela Né Então uma colher No canto do vaso Deixa eu só mostrar aqui No canteiro Vou pôr pra cá Porque ele já coloquei o bazacote Ó Por exemplo Se for em canteiro Você vai colocar assim ó Se for em vaso também Coloca uma colher No cantinho do vaso Por cima mesmo Do substrato assim Ele vai derretendo Conforme as regras Que você vai fazendo E vai ajudar muito As nossas plantas Então hoje eu uso Esse daqui Em algumas plantas Da minha coleção E o bazacote E a torta de mamona Tá Claro que tem vários Outros adubos Bons aí no mercado Tá Vai muito de você Fazer teste E ver na sua suculenta O que que é melhor Pra você No seu cultivo Hoje eu uso esses aqui Mas como eu falei pra vocês Pode ser que amanhã Eu queira testar Outro tipo de adubo Isso Não vai me impedir De fazer teste Com outros adubos Pra mim ver O que que é melhor Pra minhas plantas Mas hoje eu tô amando Usar o cocô no pote E vocês viram que o nome É cocô no pote Mas não tem cheiro forte Nada Ele tem cheiro De terra adubada mesmo Então Deixo essa dica Da adubação pra vocês E também Pra falar pra vocês Que suculenta Precisa sim De um adubo bom Pra que ela cresça Forte Saudável E linda Esse meu eônio Aqui tá só se desenvolvendo Olha só Ele sofreu aqui Um pouquinho Com as pedras também Com o granizo Mas olha que lindão E o eônio Agora é o crescimento dele Ele tava bem mirradinho No verão Agora tá bem lindão Uma pena mesmo Que teve esses machucadinhos Aqui Mas olha que perfeito Que é Maravilhoso Que tem outro Lindão também E agora vamos lá Que eu quero mostrar Pra vocês O que que eu uso De inseticida Vou deixar como A quinta dica Os inseticidas Porque tem muita gente Que tem dúvida Qual utilizar Qual que é bom Então eu vou mostrar O que eu tô utilizando Hoje Como quinta dica Então na quinta dica Olha gente Eu tô utilizando Esses dois aqui Esse daqui É pra lagarta E pulgão E esse daqui É pra coxonilha Coxonilha Aquela branquinha E coxonilha De carapaça Ele é muito bom Também Tem bem certinho Na embalagem Como que você vai utilizar E também gente Tem muitos Muitos Inseticidas No mercado Que você pode Tá comprando Que são próprio Pra coxonilhas E pulgão Uso também O butox Que hoje eu tô sem Por isso que eu não trouxe Aqui pra mostrar pra vocês E uso também O jazetop Claro Como eu sempre falo Não uso tudo De uma vez só Tá Quando eu tenho um Eu uso Quando eu tenho outro Eu uso Hoje eu tô sem O jazetop Sem o O butox Eu tô utilizando Esses aqui Que é o que eu tenho aqui Sem propaganda de marca Qualquer marca Que você encontrar Nas floriculturas Agropecuária Você pode tá comprando E fazendo teste Aí no seu jardim Usa sempre A dosagem Do fabricante Até menos Porque eu sempre falo Pra suculentas Menos é mais Então começa passando Menos Pra não ter perigo Às vezes você não conhece O produto Então vai fazendo O teste Mais fraquinho Pra não ter perigo Nenhum De às vezes Por ventura Você fazer uma dosagem Maior e queimar Sua planta Tá bom Então vale a pena Você comprar Comprar inseticida Exeticida Pra pulgão e coxonilha Mas se você quer Um resultado Que pode ser um pouco Mais lento Mas que dá muito certo Com o produto natural A terra de diatomácia É muito indicada Ela combate pulgão Coxonilha E fungos É ótimo Pra nossas plantas Porém Ela vai tratando E matando Aos poucos Das coxonilhas Ela vai secando O corpo delas Com a combinação Da terra de diatomácia E o sol Então você passa E percebe Que as coxonilhas Não morrem Algumas até morrem Na hora Mas algumas Não morrem na hora Mas elas vão morrer sim Só que Elas demoram um pouquinho Até absorver A terra de diatomácia No corpo delas E depois elas vão secando E morrendo O importante É que é um produto Grau alimentar Ele pode ver ali 100% puro E 100% natural Então isso aqui Não faz mal Pra sua saúde E nem mal Pros animais Estimação Pras plantas Nada Ele é natural Só que O resultado é um pouquinho Mais devagar Tem gente que usa E diz que não dá resultado Dá resultado sim gente É que você Às vezes não tem paciência De esperar Por isso que eu falei Quer resultado imediato Usa inseticida Tá E ela é ótima também Pra combater fungos Eu uso bastante Aqui no meu jardim Outra vantagem Da terra de diatomácia É que você pode Aplicar ela Nas suas plantas Quando tem sol Pode jogar só o pó Por cima das plantas Não vai queimar E pode diluir Na água Só tenha muito cuidado Pra que o borrifador Que você for utilizar Esteja bem limpo Não pode ter vestígio De outro produto Você não pode Queimar a sua planta A mistura Da terra de diatomácia Com outro produto Eu gosto De diluir ela Num litro descartável Com furinho na tampa Porque como ela tem Um pozinho bem grosso Costuma trancar Os borrifadores Então um litro descartável É uma ótima dica Também contra fungos Tem o cuprodime O sulfato de cobre Calda bordalesa Eu utilizo bastante Até não trouxe A calda bordalesa Vou mostrar pra vocês Mas é a mesma coisa Que o sulfato de cobre E também tem A água oxigenada Dez volumes Você pode estar Aplicando também Nas suas plantinhas Pra hidratar elas Contra fungos É muito boa também A água oxigenada Tem outros produtos Também que você pode Estar passando Contra fungos Que você pode estar Testando aí No seu jardim Já utilizei também O Cercobin É um produto muito bom Porém ele é muito tóxico Muito perigoso Então deixa aí Para os grandes produtores Utilizar o Cercobin Porque pode fazer mal Para você Para os seus animais De estimação Eu não digo Que eu não vou usar Ainda aqui nas minhas plantas Porque até tem um restinho ali Mas eu estou evitando Bastante de utilizar Porque ele é bem tóxico E bem perigoso Para a saúde Tem que ter muito cuidado Na hora da aplicação E agora Mais uma dica bônus Que eu vou deixar aqui Para vocês Que seria A sétima E a sétima dica Para você ter sucesso No cultivo das suculentas É você saber Quem ela é Saber a identificação dela Para que você possa Pesquisar sobre ela Para você ver Que tamanho Que ela chega Qual o tamanho De vaso Que você vai utilizar Para você saber Se ela é de sol pleno Se é uma raorte Se é um cacto Se é uma agavoide Que muita gente Não consegue cultivar No tempo Então você tem que tentar Adaptar aos pouquinhos Com muito cuidado Porque ela é bem sensível Mesmo à umidade Então é bom Você saber Se a suculenta É mais sensível Ou não E para você saber disso É bom que quando você Compre você saiba O nome dela Que você pergunte Para a pessoa Quem é essa planta Por exemplo Essa aqui é uma cupide Essa aqui é uma lipstick Essa aqui é uma agavoide Redtip Essa aqui é uma agavoide Cordeiroi Essa linda aqui É uma ebony Agavoide estrela Sedum bronze Esse daqui é o sedum Estale Aqui nessa floreira Eu tenho Essa lindinha aqui Que é uma Derenberg Aqui eu tenho Doretti Então sabendo a identificação A gente consegue Cuidar delas melhores Aqui eu tenho Essa lindona Que são as letízias Eu tenho Coroa de frade Que seria cacto Um cacto De lugar bem Mais seco Então tem que ter Bastante cuidado Na hora de cultivar ele Aqui eu tenho Metal sky Nodulosa Laurence Então assim A gente consegue Saber bem certinho A forma de cultivo Crássula As crássula Gostam muito De dar fungo Então a gente já sabe Que quando se trata De uma crássula Tem que ter mais cuidado Nessa questão De passar fungicida Essa minha aqui Tá toda machucada Mas vocês já sabem Que foi da chuva de granizo E as equeverias Também gostam De bastante sol Olha só Também machucadinha Aí machuca Da pedra E começa a querer Fungar as folhinhas Eu passei Uma canelinha Algumas eu passei Terra de diatomácia Pra evitar os fungos Mas mesmo assim Olha aqui Que lindinho Que tal Cédum obeso Gosta de bastante sol Também Aqui também Foi machucado De granizo Aqui nesse vaso O granizo já não pegou Muito Olha que tá linda Essa planta Acho que por conta De ser mais alto Talvez tenha Protegido um pouquinho Tão lindas Essas aqui também Aqui tem uma Nodulosa maruba Aqui tem outra Crássula Eu cortei ela aqui Porque tava dando Ásio floral Essa lindinha Aqui também Tá maravilhosa É uma suculenta Mais comum Mas não deixa De ser linda Que é a fantome E é isso gente Então a sétima dica É saber Quem é a planta Que você tá comprando Pra que você saiba Os cuidados dela Como que você tem Que adaptar ela No seu cultivo Tá bom Euphorbia Cacto Euphorbia Ela solta aquele látex Que é tóxico Tem que ter muito cuidado Então você já sabe Que aquele leitinho Que sai dele Tem que ter mais cuidado Você já escolhe Se você quer comprar Essa suculenta Ou não Por saber que ela é tóxica Cacto não tem esse problema Então é sempre bom Você saber qual planta Que você tá adquirindo Na hora da compra Tá bom meus amores Espero ter ajudado você De alguma forma Com o conteúdo desse vídeo Se você gostou Não esquece De deixar aquele joinha Se você não é inscrito No nosso canal E quiser tá se inscrevendo Seja muito bem vindo Compartilhe esse vídeo Com os amigos Que gostam de plantas Pra conhecer o nosso canal Pra conhecer o nosso trabalho E se ficou ainda Alguma dúvida No cultivo das suculentas Alguma identificação Qualquer coisa Que vocês tenham dúvida Pode deixar pra mim Nos comentários Pode me chamar também No whatsapp Que tem na descrição do vídeo Que é o nosso catálogo De vendas Se você vê alguma plantinha Aqui no nosso jardim Que você tem interesse Queira adquirir Manda foto pra mim Tira um print Manda foto Pergunta lá No whatsapp Se eu tenho ela pra venda Que eu informo você E se eu tiver Com certeza Eu vou passar ela pra você Com todo carinho Porque as nossas plantas Aqui são cultivadas Com muito amor E a gente tem o maior prazer De passar elas Pra enfeitar o jardim De vocês também Tá bom meus amores Um grande abraço Um beijo No coração de vocês Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau